A gente vive em um tipo de sociedade hoje em dia na internet que eu fico me questionando constantemente se a opinião que as pessoas dão aqui mesmo na internet Se é falta de empatia ou até mesmo falta de noção da vida Se isso é uma coisa que realmente transparece pra vida real Fora do computador as pessoas pensam do mesmo jeito Ou será que elas nunca conversaram com alguém antes e não tem alguma vivência no mundo sobre isso? Aconteceu uma coisa talvez interessante sobre o Leon e a Nilce recentemente Que eu acho que é bem legal a gente comentar sobre que brincando dá pra falar que eles foram cancelados por amar demais Mas no fim eu acho que dá pra falar que é a sociedade que tá amando de menos Como sempre isso tudo começou no Twitter e na verdade botaram até mesmo um vídeo cara sem contexto ali do Leon falando algumas coisas E é claro que antes da gente adentrar nisso pessoal a gente precisa falar da famosa patrocinadora aqui do canal Blaze Hoje eu tô aqui no modo Crash e ele é muito incrível cara porque tu bota o dinheiro aqui na esquerda Obviamente só o dinheiro que tu não vai pagar o teu aluguel com ele cara pelo amor de Deus E isso aqui é um jogo que tu pode ganhar ou perder Mas como eu sou um absurdo né eu aposto o like contigo mano que eu vou ganhar tá ligado eu vou multiplicar meu dinheiro Eu botei quinhentola aqui olha só E enquanto o gráfico sobe se vocês não sabem basicamente eu tenho que tirar antes de crashar Antes de ficar vermelho esse gráfico aqui Pra te depositar tu clica aqui obviamente em depositar Tem muitas formas de depósito e piques e cartão de crédito entram no mesmo instante tá bom Usando meu código utopia cara tu ganha literalmente um bônus de até 5 mil reais então é muito legal Olha só como já tá o crash gente enquanto eu falo então eu vou tirar porque senão eu vou perder Consegui beleza mano dinheiro multiplicado tamo junto Tu deu like mano Como eu falei não bota o dinheiro da tua janta maluco Bota o do almoço Tô brincando cara só o que sobrar tá bom Bora continuar o vídeo porque eu acho que tá bem legal e sinceramente eu acho que não preciso dar um contexto pra vocês de quem é o Leon e a Nilce Eles tem vários canais gigantes aqui no YouTube e sinceramente eu conheço o Leon há tanto tempo cara Que até me faz pensar que eu tô ficando velho Porque eu lembro de ver alguns vídeos deles jogando Minecraft e tudo mais Acontece que sim todo mundo conhece eles e geral sabe que eles tem esse relacionamento há realmente muito tempo E pelo menos o que transparece pra gente é que eles se dão realmente muito bem sabe são companheiros cara trabalha sempre juntos E sim é bem legal de ver eles ali tá ligado Porque eles parecem se complementar assim em vários aspectos Ou quando não se complementam eles tentam suprir as necessidades com interesse e tudo mais Certo dia estavam fazendo uma live como sempre eles fazem e alguém fez uma pergunta pra eles Acontece que pegaram a resposta a essa pergunta e botaram lá no Twitter só que sem a pergunta sabe Realmente só a resposta assim fora de contexto Sinceramente mesmo falando tipo ah tá fora de contexto É algo que mano Sinceramente é só vocês vendo o cara dar uma olhada Mas assim o que a gente faria eu não consigo nem imaginar Eu não consigo imaginar também não Não eu já imaginava esse anel saísse da minha vida gente Eu Não gostaria da sua vida não 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 eu quebraria não tem tipo assim por algum motivo não É Por qualquer motivo Eu não sei viver porque minha vida é Tá entrelaçada na vida dela de uma forma Que eu simplesmente não saberia viver Eu precisaria de ajuda sinceramente Eu precisaria de amigos vindo na casa tomando conta de mim por um tempo Porque eu acho que eu não sei o que fazer Eu não Eu não Eu não sei operar no mundo É eu também não sei É mas É Bom como vocês podem ver foi simplesmente uma coisa muito normal que ele falou Ele meio que falou uma verdade ali que poderia até mesmo ser uma verdade bonita Que comprova o que transparece ali o amor dele pela Nilce E não só isso Eu diria que também é meio que uma constatação dos fatos sabe É a realidade nua e crua Mas antes de eu entrar nesse ponto Eu quero falar o motivo da problematização Por que diabos iriam tentar cancelar a cara ou tentar falar mal dele ou dela por conta disso É claro que sempre vão ter algumas pessoas que vão discordar de alguma coisa Ou problematizar tá ligado Mas aqui eu acho que foi bem chato sem noção Olha só Isso não é normal nem bonitinho Isso é dependência Qualquer bom psicólogo pode dizer isso Quando a pessoa não sabe mais viver sem a outra Terapia moço Você já precisa de ajuda agora Sim dá pra dizer que umas pessoas acham que isso aí que eles estão vivendo pessoal é algo tóxico Que tu não pode meio que se apegar a uma pessoa assim Porque no momento que vocês terminarem tu vai ficar muito mal porque tu tem essa dependência E não é possível mano mas eu acho isso a coisa mais sem noção possível Várias pessoas falaram isso que ele tava errado em demonstrar tá ligado Ou em sentir na verdade Um cara respondeu o primeiro tweet que eu botei gente ele botou assim Parceiro na moral eu tô mega feliz e assim o Leon e a Nilce também Então mano tá tudo suave É beleza ele deu uma resposta E daí o cara botou assim novamente Claro se funciona pra eles e faz o relacionamento ser bom então ótimo Mas como ele mesmo disse se um dia ele perder ela ele vai precisar de ajuda Foque nisso mano Se um dia ele perder ela ele vai precisar de ajuda E cara eu tenho certeza que não é só pra mim que isso é completamente óbvio Primeiramente o Leon e a Nilce estão tipo há 13 anos juntos Eu posso tá errado cara mas com certeza é mais de 10 anos vivendo junto com o outro Se relacionando o cara se amando E sim acontece que pessoas e relacionamentos cara infelizmente eles não são eternos Tudo um dia vai acabar mano e desculpa aí pela crise existencial tá Mas qual é o motivo dessa geração se relacionar com outras pessoas já pensando no momento que tudo vai terminar Nossa quando eu terminar o meu relacionamento cara eu vou tá 100% porque eu não tenho dependência emocional com ninguém Eu faço terapia sei lá o que mano Isso aí me dá um sentimento meio estranho tá ligado Como eu falei se eles estão há 13 anos juntos cara o Leon tem 39 anos atualmente Mais ou menos 33% da vida do Leon cara foi no lado da Nilce Vocês tem noção que o que eu vou falar pode ser meio doloroso Mas vocês tem noção que infelizmente cara provavelmente a gente não vai viver 33% das nossas vidas Nem com os nossos pais tá ligado Sorte na verdade dos que tem a chance disso Depende muito da idade e tal mas enfim A questão é quando terminar o teu relacionamento que tu ficou 33% da tua vida cara com essa pessoa Tu tem que só seguir a tua vida como se nada tivesse acontecido É claro que tem relacionamentos mano que são super zoados e realmente quando terminam ou quando acaba É tipo nossa mano graças a Deus tá livre tá ligado Mas eu não tô me referindo a isso E sim ao pensamento geral do quão a sociedade é completamente líquida Mas ainda com esse vídeo do Leon cara o buraco é mais embaixo vou dar o contexto completo O Leon obviamente não tava se referindo cara do nada como se ele iria perder a Nilce sabe Porque eles iam terminar o relacionamento e se dói nele e tal Não é isso cara na verdade Eles estavam respondendo uma pergunta que é bem dolorida também cara de um inscrito Que ele falou que ele tinha 25 anos e tinha perdido a esposa dele pro câncer E que tava sendo bem difícil mesmo pra ele continuar com a vida dele Nossa tem uma pergunta aqui agora O que é? Que doeu no meu coração profundamente É doutor Nashi Ribeiro O que vocês fariam em uma situação igual a minha? Tenho 25 Minha esposa morreu Há alguns anos de câncer E ela pediu pra eu seguir e construir uma nova vida família Mas desde então eu não consigo fazer nada Sim eles estavam respondendo uma pergunta super delicada E sinceramente a resposta pra essa pergunta de como seguir a vida sabe São coisas na vida que a gente não tem uma solução A gente não consegue nem sequer imaginar Perder uma pessoa que tá há tanto tempo assim contigo que a gente ama Sinceramente eu não sei o que eu faria cara E assim como o Leon Assim como qualquer pessoa que de novo mano ama A gente não sabe o que fazer a gente não quer nem sequer pensar nisso E o motivo não é porque a gente tem um relacionamento tóxico É simplesmente que mano Uma coisa que me faz pensar bastante é o título de uma música de uma banda que eu gosto bastante Que olha só O amor existe e só não querem que você acredite Essa música é do Selvagens à procura de ler E a letra diz mais ou menos assim O mundo pode ser perigoso eu sei que você já sabia Mas eu ainda preciso te contar das pessoas de alma bem pequena Que querem te ver de joelhos mas não se enganem não O amor existe e só não querem que você acredite Algumas pessoas infelizmente não conseguem acreditar no amor Talvez por conta de coisas que sentiram no passado Ou até mesmo por conta de outras pessoas de alma bem pequena Que fazem esse tipo de comentários aí A partir do momento que tu perde alguém do jeito que um inscrito ali deles perdeu Cada momento da tua vida cara nos últimos anos que tu viveu com essa pessoa Se tornam memórias que tu vive o dia inteiro Tu vive o presente ali que é feito inteiramente do passado Toda vez que tu vai comer um lanche, tomar uma água, abrir a geladeira Tu vai se lembrar que aquela pessoa não tá mais contigo E que fazer essas coisas com aquela pessoa era tão bom Mas tudo isso foi impedido Claro que quando tu termina um relacionamento porque vocês realmente terminaram Sabe é outra história Tu vai ficar mal de qualquer forma E casais que tão há muito tempo junto Cara vão ter realmente o sentimento de tipo Cara como que eu faço agora meu Deus Eu não sei viver sozinho Eu namoro há mais de 5 anos e eu moro com ela mais ou menos há uns 3, 4 anos sabe E a gente se conheceu muito novo e sim cara Realmente deu certo Mas imagina se a gente tivesse simplesmente tratado isso como só um relacionamento Que vai acabar porque a gente é adolescente Então eu não vou me apegar Não vou tentar porque vai ter um fim Eu não tô falando agora que vai durar pra sempre tá ligado mano Tudo tem um fim mesmo Mas eu tô falando que enquanto a gente estiver junto sim cara Eu não vou ter medo de me entregar completamente cara Porque se qualquer coisa acontecer Mano aconteceu Eu vivi amei tá ligado E tá tudo bem Quer dizer que eu tenho que limitar os meus sentimentos cara Porque um dia vai terminar Então pra que viver mano Se um dia eu vou morrer Ah mas vai ter que fazer terapia quando terminar cara Sei lá o que Pelo amor de Deus mano É claro que é grande a chance de qualquer pessoa ir pro psicólogo cara Por conta de um término de relacionamento E no psicólogo mano É uma coisa muito básica que todo mundo deveria fazer Falar tipo vai se tratar mano Quando uma pessoa tá só amando ali Vivendo cara Mostrando esse amor Mano o negócio é que o amor existe E cara só não quer que você acredite nele Pode não durar pra sempre Mas ele tá sempre por aí cara Indo e vindo E basicamente é só tu encontrar É bem óbvio que eu não tô falando sobre relacionamentos assim Cara de dois meses Sabe que tu tá dois meses com a pessoa E que caso você extermine Meu Deus cara Tu vai se jogar a janela Não é bem assim tá ligado Cara vocês entendem o que eu quero falar Leon você soube que você foi cancelado por amar demais Tem um vídeo que alguém fez um corte aqui de uma live nossa Deu falando né Fazendo a declaração Como que eu não imaginaria minha vida sem a Nilce Aí essa pessoa colocou no Twitter E algumas pessoas Não foi cancelado Eu vi lá os comentários Poucas pessoas disseram isso Disseram que na verdade isso não é bom É porque é dependência emocional Dependência emocional O jovem tuiteiro Dependência emocional É o que você tem do seu namoradinho Ou namoradinha de três meses Quando você tá casado há 15 anos Isso se chama relacionamento de longo prazo Tá bom A sua vida se mistura com a da outra pessoa Você não imagina a sua vida sem a pessoa Ou a pessoa não imagina a vida dela sem você Isso se chama relacionamento Tá bom o tuiteiro? Tá bom? Você tá bom o psicólogo? Ele saiu sozinho da vasilha Ficou muito bonito Parabéns meu bem Tá fofinho também Tá fofinho Tá mais fofinho o que? Pode catar Você fica mexendo de comida Pra você não falar de boa